Fala galera, começando aqui mais um gameplay comentado sobre Terra-média Sombros de Mordor Trazendo uma novidade aqui do modo de jogo Forja Que nada mais é que tu pode exportar os seus aliados e inimigos do primeiro jogo Terra-média Sombros de Mordor Para o Sombras da Guerra, que é a nossa meta aqui na contagem regressiva Vou mostrar mais ou menos como funciona Porque aqui no caso a gente vai ter o nosso maior seguidor e o nosso maior inimigo Agora, nesse momento, a gente tem, por exemplo, o nosso amigo Thors, o mapa guardião, como o nosso maior seguidor Eu estou tentando deixar o Thors com mais seguidores, com mais aliados, com mais guarda-costas Não sei se os guarda-costas também serão exportados, porém estou tentando fazê-lo E o nosso maior inimigo, nesse momento, é o... Ou... não, não é esse, esse é amigo também Ah, esse daqui, desculpa galera É o Hura Ou Coleciona Ossos No caso, parece que o Hura está querendo até matar um amigo nosso Que eu não sei se eu iria defender Pelo fato de querer exportar talvez o Hura para o próximo jogo Mas eu vou mostrar mais ou menos como, no caso aqui, o Thors, ele já está no nível máximo E eu vou mostrar para vocês o que fazer para deixar o seu no nível máximo, o seu maior seguidor No caso, eu aqui vou encontrar, vou marcar o Thors Marcar alvo, no caso, não, não alvo É... marcar Aqui, no caso, eu vou marcar o Thors E vou até onde ele está Bora lá Eu achei muito interessante isso Porque, é... O jogo está aí há 20 dias, mais ou menos Menos de 20 dias, há 15 dias, 14 dias de ser lançado E isso faz com que tenhamos mais vontade ainda de jogar o antigo Terra-média Sombras da Guerra Que é algo muito legal Acho que eu vou fazer uma viagem rápida aqui, galera Porque eu estou muito longe do Thors Vamos lá, viagem rápida Perfeito Duas horas depois O Thors está aqui embaixo Opa! Dá um saltinho topzera, né? Para agregar valor ao vídeo Bora aqui Aceitar missão, pronto E agora, o Thors vai aparecer Vamos ter que dominá-lo, como sempre Com todos os nossos aliados E, após isso Determinar uma missão para ele Pode ser que a gente coloque para atacar Um outro... Um outro capitão que não seja nosso... Nosso... Seguidor ainda E vamos ver o que ele dá de opção para a gente Dominar Apertar o X, não vamos retalhar o nosso amigo, viu galera? Tu é meu, parceiro Comandar Antes, para deixar mais interessante Eu irei... Ah, eu ia colocar ajuda de morte Porém, eu vou ter que fazer isso duas vezes Então, eu vou fazer aqui, ó Revolta, galera Revolta contra o Stakuga O canibal Perfeito Luta pelo poder gerada E... Perfeito Uma nova revolta disponível Vamos ver a localização dela no mapa Aqui E... Viagem rápida até esse local Lembrando, galera Eu não coloquei o nosso inimigo principal Porque caso eu o mate Em uma missão de revolta Ou até eu sozinho É... O jogo automaticamente Vai procurar o segundo É... Como eu vou dizer O segundo inimigo Com que tu tenha mais tido contato Durante o jogo Disponível para ti Naquele momento Então, eu terei que deixá-lo No nível 20 Ou então, coisa do tipo Novamente E eu não estou querendo fazê-lo Agora, nesse momento Para mim, então Um inimigo legal E pronto Agora, bora lá Revolta Aceitei a missão Vamos ver o que vai acontecer O meu seguidor Fodão pra caramba Berserker Com veneno E mais dois seguidores disponíveis Dois guarda-costas Contra o Estacuga O canibal Bora ver Ui Tá louco pra ver o meu amiguinho morrer? Só que não Matei esse Matei Esse Errou Ixi, não matei não Opa, que é isso? Agora matei Ih, galera Ah, lembrando, galera Nesse modo de Forja O seu... O seu personagem Não está tão ocupado Como antes Tá ok? Ixi Ó, quase Tomei aqui Bora matá-los aqui Pra garantir a vitória Do meu amigo Pra que ele não corra Corra risco De morrer Então eu mato praticamente Tudo pra ele Porque sou matador Você é o bichão mesmo Hein, doido? Ixi Aqui é o último Espera Antes de tudo Eu vou deixá-lo sozinho Aqui Cadê o último amigo dele aqui? Cadê o último amigo dele aqui? Cadê? Ah, já mataram Ah não Esse é meu Bora aqui Pronto Quem vai matar Sou eu Caralho Ninguém tenta matar ele Antes de mim não Matei o meu amigo Porque ele tentou Me matar o cara Da minha frente Se ferrou Se fodeu Pronto Agora eu mato Ou Eu domino Creio eu Que eu vou dominá-lo Para ter um a mais No meu time Talvez ele possa se tornar Seguidor do meu parceiro Bora Vamos botar uma jura de morte Num outro carinha aqui Ambos agora São dominados por mim E eu vou colocar Uma jura de morte Nesse outro rapazola Aqui que eu não Dominei ainda Esse Capitão veterano Lorme Ou fanático Marcará-lo Perfeito Perfeito O que o mestre mandaram agora De ser disponível Eu vou pegá-lo aqui agora E Dominar Dominar Mais uma vez Quanto mais tu interagir com o seu Com o seu comandado Mais Ele ficará poderoso E subirá de nível O meu já está no nível máximo Porém Ele subirá de nível Agora eu vou lutar contra esse Esse eu vou matar realmente Viu galerinha Então Fiquem de olho Bora lá Tem que achá-lo Vamos ver se está próximo ou não Aqui Pronto Marquei alvo Perfeito Bora lá É praticamente o mesmo lugar Que a gente está Chegou naquela hora Naquele momento Ô carolazito Tá querendo me matar Hein parceiro Bora Bora Ah não É mais longe ainda Caralho Longe pra cacete Bora lá Víxa Vai usar os dentes de dados Rapaz E aí Vanderlei Silva Te lembro de alguma coisa Pronto Aqui agora Eu mato os amigos dele Espera Por esse lado que eu estou aqui Eu não consigo enxergar bem Pronto Agora eu consigo pegar alguns aqui Nesse modo A gente perde um punhado de runa Viu galera Então no caso A minha espada Ela É até aquele modelo antigo Do Talion mesmo Não sei se vocês conseguiram ver Então O que que acontece Eu acabo Não tendo várias habilidades Que eu tinha anteriormente Esse eu irei matar Como eu disse Mas antes eu vou deixar só Sozinho Eu gosto de deixar os caras No desespero No desespero Tá sozinho agora Ele é fortinho Viu Tem um seguidor bem poderoso ali Um deles até atira Aquelas Adagas de fogo Estou já derrotando Lorme o fanático Mais um golpezinho E pronto Lorme será assassinado agora Nesse momento Galera Matar Joga o L lá pro meio E Catimba Catimba no garoto GG Bora lá Morto O garoto Lorme Mas olha lá Foi enfrentar o Tos O mapa guardião Pô Tá louco E galera E Pelo menos aqui Nesse jogo No Sombras da Edmordo Os capitães Aliados seus Te ajudam demais Então creio que tu levar O mais forte Para o sombra da guerra Será algo que Realmente Irá te ajudar 100% Como eu expliquei Assim se sobe O nível dos capitães Que tu irá levar Para o próximo Para o próximo jogo E caso tu queira Sempre alterar O seu capitão A única coisa que tu tem que fazer É O palo ao máximo Jogar bastante Interagir bastante Caso eu quisesse O dru chat O lacerador Como meu Seguidor Número 1 Eu só iria fazer Várias e várias missões E o garoto Tors O mapa guardião Deixaria de ser O meu primeiro seguidor Ou então Caso o Tors Morra durante alguma missão Poderia ser o segundo Colocado Que seria automático Aqui Caso eu queira um outro É só eu o palo Galera Esse foi mais um vídeo De sombras De Mordor Na contagem regressiva Para sombras da guerra Dêem o like Compartilhe o vídeo Com seus amigos Aperta o sininho Se inscreva no canal Ajuda demais Galera Valeu Budogang Até a próxima Falou Aperta o sininho Aperta o sininho Aperta o sininho